Então, eu vou contar uma historinha. Eu vou contar uma historinha, então. A historinha que eu queria contar é um trabalho muito legal que eu estou fazendo. Eu não posso falar o nome da pessoa porque eu não tenho autorização. Mas olha só o que aconteceu. Uma coisa muito interessante. Eu trabalho num lar de idosos. Esse é o sexto ano que eu trabalho num lar de idosos. E desde quando eu comecei a trabalhar lá, tem umas senhoras que sempre frequentam a minha aula. A minha aula lá não é uma aula tradicional. É uma aula completamente dinâmica. A gente faz muitos trabalhos, a gente faz um monte de atividade. Mas a interação que eu tenho com os idosos é uma coisa muito diferenciada. Eu utilizo o tempo que eu tenho lá para conversar com os idosos, para trazer alguns conhecimentos deles à tona, enfim. O que acontece? Tem uma senhora que tem Parkinson. E ela está esquecendo das coisas. Ela é uma pessoa muito, extremamente inteligente. E ela tem consciência de que ela está perdendo a memória. E aí o que a gente está fazendo atualmente é um trabalho cotidiano para que atrase a perda de memória dela. E como que é interessante, como a memória, a memória, ela traz dignidade para as pessoas. como que o conhecimento de quem a pessoa é depende da memória que a pessoa tem. Principalmente depois de uma certa consciência. Porque quando você é criança, você tem uma memória ali de quase nada. É quase instintivo. Mas à medida que o tempo vai passando, você vai acumulando memórias. E aí, sem memória, a pessoa não consegue saber quem é. E não sabendo quem é, a pessoa começa a entrar num estado de desligamento da realidade. E aí, portanto, o conhecimento histórico tem uma importância fundamental na manutenção da dignidade das pessoas. Eu nunca tinha testado o conhecimento histórico nesse nível. de como o despertar da memória, a preservação da memória, o conhecimento da própria história, a noção de quem a pessoa é, a noção de identidade da pessoa, é fundamental para a manutenção da dignidade. E aí, o que ela me disse hoje, uma coisa muito interessante, que, assim, o professor está muito difícil. Reza por mim. Ela é freira, né? E aí, ela falou assim, reza por mim, professor. Lembra de mim nas suas orações, porque eu estou... está cada vez mais claro para mim que eu estou me desligando. E aí, o que mais eu lamento é que eu vou, daqui a pouco, não vou lembrar mais quem são as pessoas, não vou lembrar quem sou eu. E vou esquecer das pessoas. E aí, eu lamento pela questão da minha... da higiene, da minha dignidade como pessoa. Então, isso me tocou muito profundamente hoje. E aí, a gente não valoriza determinadas coisas que a gente tem, porque parece que é natural, né? Mas não é, cara. A questão da memória é algo fundamental como preservação da dignidade. Enfim. Quem é você? Summer, random, dude. Eu estou aqui disposto para responder uma questão, tá? Acabei de contar uma história aqui, mas enfim. Mas aí, eu perguntei para alguém se alguém tinha alguma pergunta. Ninguém tem, então eu vou... Opa! Gabriel, tudo bem? Agora, tem 787 Gabriéis que eu conheço. só Gabriel não consigo saber quem que é. E aí, tem que saber, tem que identificar melhor. Qual o Gabriel de... Gabriel Cunha? Ah, sim. Muito bem. Muito bem. Tem alguma pergunta? Eu estou aqui à disposição. Na verdade, eu estou fazendo um teste para ver se isso aqui ia funcionar. Parece que está funcionando. E aí, eu contei uma historinha, mas enfim. Se tiver alguma dúvida, eu posso responder aqui agora. Se não, eu ia encerrar com 5 minutos. Já tem quase 13 minutos de conversa aqui. Começa no monólogo que eu estou fazendo esse monólogo. Se tiver alguma pergunta, eu posso responder. Se não, eu vou encerrar. Vou ficar aqui até 15 minutos. Mas eu acho que não vai aparecer a maninha, não. Teve no máximo 3 pessoas. E foi legal. Foi interessante. Eu vou fazer isso mais vezes. Vou fazer isso mais frequentemente, assim, para dar aula. Espero que dê certo, né? Vamos ver se vai dar certo. Alguma questão? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma coisa? Nada, né? Está vencendo. Mais um minuto e meio. Opa! Apareceu aqui. Beleza. Muito bem, Carolina. Carolina. Muito bem. Assista lá os vídeos. Usufruou bastante. Se tiver alguma dúvida, é só mandar. Atingi o número máximo. Olha, estou impressionado com a audiência. Quatro pessoas. Quatro pessoas entraram aqui na live. E aí, para... Enfim, se tiver alguma questão, eu posso responder aqui com todo prazer, porque é uma questão totalmente teste, tá? Estou testando essa ferramenta aqui para ver se vai dar certo e está rolando. O Gabriel não tem nenhuma dúvida. e cinco pessoas. Opa! Estou me animando, hein? Cinco pessoas. Cinco pessoas aqui presentes. Olha, que esse público está bacana demais, hein? Vamos ver se alguém mais aparece. Alguém tem coragem, uma ousadia de me fazer uma pergunta. Porque se fizer uma pergunta, eu vou ficar extremamente... Opa! Ah, apareceu uma pergunta. As leis radicais. Ixi, leis radicais? Será que você está se referindo às leis de Incroo ou à reconstrução radical? Bem, a reconstrução radical é um período após a Guerra Civil dos Estados Unidos. Que é basicamente a intervenção dos Estados nortistas sobre os Estados do Sul. E é isso. Reconstrução radical. Para impedir que o Sul se revoltasse novamente, que se separasse novamente, ao mesmo tempo que previa ou que tentava evitar novas revoltas. Nesse período da reconstrução radical, o povo, principalmente os ex-escravizados, tiveram, não massivamente, mas em alguma medida tiveram acesso a alguns direitos. Mas esses direitos todos foram revogados quando acaba a reconstrução radical. E aí, portanto, começa o período pós-reconstrução radical, que é o período da segregação racial. Onde, quando, eles criam, por exemplo, as leis segregacionistas. As leis, conhecidas também como leis Jim Crow, que previa a discriminação deliberada de negros. os negros não poderiam frequentar os mesmos lugares que os brancos, os negros não poderiam frequentar os restaurantes dos brancos, as escolas. Eles eram escanteados, eles eram marginalizados, segregados, separados. E, ao mesmo tempo, que depois da reconstrução radical também tem a criação de grupos supremacistas, grupos racistas, que acabavam tendo atitudes altamente condenáveis de discriminação, mas também de violência física deliberada. Então, eles matavam, perseguiam, prendiam, além do fato do encarceramento em massa, que é uma coisa que acontece bastante ali já no final do século XIX, após a reconstrução radical. Deixa eu ver, tem mais dúvida aqui? Tudo bem? Tá. Olha, muito bem, Eduardo Brasil, Brasil. Não sei se se aplica para o Nuno também, não estou com um pouco de dúvida sobre que foi um católico de Lênin, conhecido antes da Revolução. Ah, tá. Olha só, eu cheguei a nove pessoas, estou impressionado, já tenho 17 minutos nessa live aqui. Olha só, o Lênin era um cara, eu mostrei, eu tenho um documento do Lênin muito interessante, que ele fala que uma coisa é muito peculiar, que é o fato dele assumir que o capitalismo, o sistema capitalista, ele é imbatível, na geração de riqueza. Então, portanto, para melhorar a situação da Rússia pós-guerra civil russa, porque os dois conteúdos que foram abordados aqui, um fala sobre a guerra civil nos Estados Unidos, que tem um motivo completamente diferente da guerra civil russa, que é completamente, é totalmente oposto, assim, a razão pela qual a guerra acontece. mas a guerra civil russa, que vai de 1918 a 1921, ela destrói completamente a Rússia. E aí o Lênin percebe, tem uma crise de fome terrível em 1921, o Lênin percebe que ele precisa fazer reformas de caráter capitalista para desenvolver minimamente a Rússia, e aí, com isso, ele consegue, portanto, melhorar. Ele abre a economia russa para o capital estrangeiro, ele permite a instalação de empresas privadas, e aí, com isso, ele consegue recuperar razoavelmente a economia russa. Só que acaba que ele não consegue usufruir muito desse período de melhoria, porque ele acaba morrendo em 1924. Né? Bem, pois é. Doutrina Monroe, Bullock, do Big Stick, ha, shant. Já expliquei isso 300 vezes. Mas, Doutrina Monroe, eu vou aprender a mexer nesse negócio aqui da live, depois eu vou fazer, mostra na vídeo, mostra na imagem, mas eu não vou testar isso aqui ainda não. Outro momento, quando vocês não estiverem aqui, eu vou testar isso. Mas, a doutrina Monroe é a doutrina criada pelo presidente James Monroe, em 1823, que previa um apoio dos Estados Unidos à independência dos países latino-americanos. E essa doutrina pode ser sintetizada no lema América para os americanos. Já a política do Big Stick é a política de ação de intervenção dos Estados Unidos sobre os países latino-americanos, que vai ser mais comum ao longo do século XX. A política, a doutrina Monroe é uma coisa ali do século XIX. Mas que, no final das contas, a doutrina Monroe acaba dando o apoio ideológico, o suporte ideológico, para as ações concretas. É como se a doutrina Monroe fosse a ideologia e a política do Big Stick fosse a ação, a concretização daquela ideologia, que visava, no final das contas, diminuir a influência das potências europeias sobre os países latino-americanos. É isso. Bom, querida, eu aconselho a apoiar o Stalin contra o Trotsky. Na verdade, não tinha esse... Essa questão do apoio ao Stalin, na verdade, tem muito mais a ver com a perspicácia do Stalin, entender o contexto que ele está vivendo. Então, portanto, ele conseguir reverter os interesses do... os interesses ali do partido para que ele permanecesse no poder. O Trotsky, ele tem um histórico anterior à Revolução um pouco controverso, porque ele participava de um outro grupo político. Enfim, então, o Stalin usa isso para dizer que, na verdade, o Trotsky nem era revolucionário, que o Trotsky nem era comunista, nem ele era socialista de fato. Então, portanto, há toda uma manipulação ali da conversa para que o Trotsky fosse expulso do partido e depois fosse expulso da Rússia, da União Soviética. Então, é isso. O Trotsky consegue, então, trazer as forças influenciadoras da União Soviética a seu favor, escanteando o Trotsky. Alguém me abordou aqui nas redes, dizendo, ah, não, isso é mentira. O Lênin indicou o Trotsky. Bem, as fontes que eu tenho de análise são sempre a indicação do Lênin ao Trotsky, né? Mas o fato é que o Trotsky não governou. Quem governou foi o Estado. Beleza? Muito bem. software agora nós somos iludas. Eu, caramba, não uso software nenhum. Eu liguei a minha câmera e estou falando. Aqui, nenhum software. Muito bem, seu Cristiano. Espero, mas prestar atenção na aula é mais importante, viu, senhor? Eu falei sobre o Trotsky que eu achei estranho. Eu lendo em ter recomendado no mês de 13 por muito tempo. Sim, há discussão, sim. A discussão ideológica ela é fundamental em todo e qualquer escopo teórico. Tem muita discussão. Por exemplo, pensar a política como um espectro, como uma linha. Tem várias nuances, tem vários pontos, né? E aí, por exemplo, na direita, você vai ter uma direita que é conservadora, você vai ter uma direita que é reacionária, você vai ter uma direita fascista, você vai ter uma direita liberal, você vai ter diversos grupos. Não há consenso 100% em todos os temas. Então, há muita discussão sobre a melhor forma de implementação no sistema, por exemplo, liberal, democrático, sei lá. Então, não há consenso. Geralmente, o que acontece, consenso absoluto, que eu quero dizer. Geralmente, o que acontece é que as pessoas negociam o tempo todo, a disputa o tempo todo. Na esquerda, a mesma coisa. Então, você, por exemplo, na disputa lá dentro do Partido Operário Social Democrata russo, você tem duas correntes que uma pensa que era necessário, uma corrente mais ortodoxa, que pensava em seguir a cartilha marxista mais piormente, ou seja, pontuando lá que era necessário fazer o desenvolvimento do ponto de vista capitalista, gerando riqueza, para depois, depois de um processo de maturação, fazer com que o país chegasse a uma etapa pronta para a implementação do socialismo. então, seguir a cartilha. Então, é ortodoxo. Uma cartilha heterodoxa, que é, seja, fugir ali do princípio ou da teoria que fundamenta as ideias, por exemplo, que foi seguido pelos bolcheviques, que era o seguinte, não, vamos já implementar o socialismo, sair de uma condição do país praticamente semifeudal, implementar o socialismo. E nisso, tem muita discussão. A gente não tem tempo, mas tem um monte de gente que aparece com ideias completamente diferentes e o pau quebra. Assim, o negócio acontece em debates calorosos, difíceis. As coisas não são assim. A questão toda que eu costumo dizer é que o historiador tem uma função muito ingrata, o historiador, a historiadora, tem uma função muito ingrata na vida, porque a gente tem que sintetizar o caos da vida, a pluralidade, a complexidade da vida numa aula de 40 minutos, numa conversa de 30 minutos, numa página de um livro ali. É muito difícil, porque a coisa é muito mais complexa. Então, a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que fazer análises, escolhas metodológicas, escolhas temporais, escolhas conceituais, o tempo todo a gente faz isso. Mas muita coisa fica de fora, porque é impossível abordar a vida totalmente. Não sei o que você está falando, Mariana Galo, sobre dicas, não sei, porque eu ouvi desenvolvimento econômico durante a época de Stalin e fome ao mesmo tempo. Pois é. O que acontece é que o... o... olha só, a fome que acontece tem a ver com a falta de... Tem muitas teorias, tá? Mas eu vou ficar na mais simples, na mais básica. Basicamente, o seguinte, os caras não tiveram condições de produzir alimento suficiente para aquele tangente. Basicamente isso. Então, houve um grande investimento na macroeconomia, na macroestrutura da União Soviética, houve um desenvolvimento estrutural, econômico, muito interessante. Tanto é que, na década de 30, grande parte da Europa estava sob a influência da economia soviética. política. Então, isso é uma coisa muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, a população estava com dificuldade de alimento. A produção de bens de consumo era uma coisa muito complicada. Era pobre. Era pobre. Então, os caras tiveram manha, por um lado, fazer uma parada gigantesca, por outro lado, eles tiveram dificuldade com básico ali. Então, essa contradição, que é uma contradição, na verdade, de todo e qualquer sistema. porque, por exemplo, as pessoas falam sobre o nazismo. O nazismo, ele, quando há uma recuperação econômica, depois que o Hitler tomou o poder, mas é um estrangulamento da economia para que ela fosse direcionada à produção de armamentos. Então, por exemplo, tinha gente ali que fazia coisa interessante, mas é uma conta que não fechava a longo prazo. Só que a guerra estourou e aí o troço ficou bagunçado. Mas, a longo prazo, o troço não fechava. Mas, a gente nunca também vai saber como que efetivamente vai ser, ou seria, porque a guerra estoura. Mas, então, tem um planejamento ali que é equivocado, que é investir grande parte da energia e da produção para a guerra. Mas, por um tempo, por um tempo, as apostas econômicas fazem sentido. Mas, a longo prazo, você precisa de sofisticação tecnológica, você precisa de planejamento, você precisa de conhecimento, de experiência, precisa ali de testar o que você produz e melhorar a sua produção, você vai passando por prova o tempo todo. A vida humana é muito dinâmica, né? Então, a gente não chegou a esse teste. Quando precisou ser testado, por exemplo, a tecnologia que foi criada no mundo soviético, para a produção de alimentos, a conta não fechou. Então, depois, eles vão conseguir corrigir o negócio, mas sempre vai ficar alguma coisa capenga, né? A questão toda é o seguinte, dos sistemas, os sistemas, né, que vão entrar em confronto depois da Segunda Guerra, que é o capitalismo, o socialismo, eles, como o capitalismo venceu essa guerra e sepultou o socialismo, o, o, você tem a narrativa, você tem o discurso da vitória, o discurso do vitorioso, aquele modelo que se impõe, né? Mas, é todo, qualquer modelo econômico, qualquer modelo político-econômico, é passível de ser avaliado, né? E essa avaliação, você consegue indicar, ali, problemas, limites, enfim. Mas é isso. Deixa eu ver, não sei, isso eu não posso falar, tá, tá, não, tô, é, coisa, ah, nomenclatura, nomenclatura, basicamente, é o seguinte, é aquele grupo de comissários que fazia parte do governo, a nomenclatura era aquele grupo, ali, que ajudava o Stalin a governar, e aí, essa, esse grupo é um grupo que tem privilégios, ele tem cargos, tem poder, enfim, é, mas é um grupo que tá ali, usufruindo de coisas que o restante da população usufrui, e aí, bem, basicamente é isso. Tá, tá, eu vou tá, o fuzilamento, né, da família real, bem, acontece o seguinte, a família real, é, a morte traumática da família real, é uma coisa que fica pra história como uma espécie de trauma mesmo, né, mas assim, é basicamente a família real, a existência dela, poderia representar uma ameaça ao governo revolucionário, quando eles mandam matar, e tal, enfim, agora, por parte do Nicolau II, teria, houve a possibilidade dele sair da Rússia, não quis, enfim, porque havia aquela esperança, uma coisa que eu tava, uma coisa que é muito interessante na Rússia, que é diferente de muitos outros países, é diferente, por exemplo, no Brasil, é a questão da autocracia, a autocracia, seja ela na época do Império, seja ela na época da União Soviética, seja ela na época democrática, agora, é uma cultura política da Rússia, então, os líderes ficam muito tempo no poder, é uma coisa com a qual os russos lidam, desde sempre, então, cria uma tradição, e aí, essa tradição, as pessoas se acostumam com ela, então, havia, de repente, uma esperança da família real, pra eles voltarem ao poder, mas, enfim, não deu certo, então, eles acabam sendo fuzilados, mas, cria toda uma, isso incita bastante, o discurso anticomunista, porque, imagina, se pegar ali, a família imperial, enfim, fuzilar, assassinar, eram adolescentes, as meninas filhas ali do imperador, eram adolescentes, o menino ali, o, o filho, o homem, o único filho, o homem, que chegou a uma idade um pouco maior, era doente, então, é até um trauma gigantesco, mas, é também traumático o fato, por exemplo, do imperador ter encarado milhares de pessoas, em diversos momentos, ter arrastado a Rússia pra guerra, resultou na morte de milhões de pessoas, então, portanto, quando você coloca uma lupa, para analisar os fatos assim, não sobra nada de pé, é um escombro, que o negócio fica, então, você tem as pessoas que, você tem as pessoas ali que se, se, que são seres humanos, passíveis de erros e acertos, né, então, não tem como a gente, não tem como a gente avaliar, assim, que é bom, ruim, melhor, pior, não, não é assim que a gente entende a história, a gente entende os fatos, a gente faz juízo de fato, não juízo de valor, a respeito disso, tá bom? 31 minutos já, tá, beleza, beleza, bem, o governo, o fim do governo de Stalin, é um governo, por um lado, ele tem uma popularidade alta, né, e aí a popularidade se dá por diversos motivos, você tem uma situação social e econômica relativamente, ou minimamente boa, para a população ali, que se colocava a favor, né, do sistema, mas, por exemplo, os expurgos continuaram, a perseguição continuava, muita gente ainda era mandada para o campo de concentração, para vocês terem uma ideia, eu costumo sempre falar isso, que é o vencedor que conta a história, o que aconteceu, por exemplo, depois da batalha de Stalingrado, foram presos 400 mil, 400 mil soldados nazistas, esses caras foram mandados para o campo de concentração, então morreu, todo mundo morreu de frio e de fome, então, o cara tem vocação para autocracia, ele não vai deixar de ser autocrata, mesmo tendo vencido o nazismo, então é isso, mas, aí você fala, não, pô, então foi péssimo, claro que foi péssimo, mas foi péssimo em todos os lados, o que os japoneses fizeram na China é uma coisa horrorosa, digna de, enfim, o que os nazistas fizeram, contra os judeus, contra outros pós, foi uma coisa horrorosa também, o que os americanos fizeram na Alemanha, depois da guerra, foi uma coisa horrorosa também, então, portanto, as situações, elas são bem complexas, assim, mas, ele consegue continuar com o seu governo, então, a questão econômica, a sócio-econômica é importante, a função da propaganda é fundamental, você garantir uma boa imagem em relação à população, mas, isso, o controle da informação, tudo isso é muito importante, para que ele conseguisse passar a boa imagem, conseguisse a sua popularidade, e a perseguição à oposição, se eu não falei, eu estou falando agora, mas, se eu falei, eu estou repetindo, então, é o controle da informação, o controle da narrativa, o controle do governo, o controle dos movimentos políticos, a repressão, a oposição, tudo isso é importante, bem, os resultados do Big Stick, para a Mary, isso também é uma coisa muito complexa, sobre o resultado do Big Stick, porque é o seguinte, por um lado, você tem, de fato, os Estados Unidos se tornando uma grande potência, ele vai ser um grande player, do século XX, a partir das ações imperialistas, mas, sobretudo, a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, as políticas do Big Stick, elas serão sentidas ao longo do século XX, os Estados Unidos farão intervenções em diversos países, que, não por um acaso, são muitos países que estão em situação muito complicadas, pega, por exemplo, o caso de El Salvador, que é um país extremamente empobrecido, que houve uma ditadura horrível lá, enfim, então, mas, para os Estados Unidos, houve uma potencialização do mercado, de mercado consumidor, fonte de recurso, etc, etc, os Estados Unidos tem, na América Latina, um grande mercado, a América Latina, a América, de uma forma geral, é um grande consumidor, uma grande consumidora dos produtos americanos, agora, para cada país, você tem que analisar, assim, precisamente, o que aconteceu com esses países, então, é muito difícil, de novo, o que eu estava falando mais cedo, não tem, você não tem como avaliar, do ponto de vista valorativo, é bom, ruim, está certo, é errado, claro que, politicamente, você pode fazer essa análise, mas não cabe ao professor de história fazer esse tipo de coisa, o professor de história tem que fazer o juiz de fato, bem, o que aconteceu, é, o herói, ele é sempre humano, então, ele faz coisas surpreendentes, mas ele é humano, então, ele é passível de erro, né, isso acontece o tempo todo, bem, não, tem, o livro A Revolução dos Bichos, representa bastante, lá, tem o Lenin, lá no início, o Major, o Major é o Lenin e o Marx junto, o Major é aquela referência, que, enfim, é isso, o Lenin é a figura que, quando fala, o povo se cala, e o povo ouve, então, a forma de transmissão do discurso é do Lenin, agora, o conteúdo é uma emulação do Manifesto Comunista, tá, beleza, é, comunismo de guerra, tá, eu só vou responder mais essas duas perguntas e eu vou embora, porque eu preciso tomar banho, preciso fazer a minha higiene, pessoal, bem, comunismo de guerra, comunismo de guerra foi uma política de austeridade, que, e política de austeridade é um eufemismo para a política de estrangulamento da sociedade, em que o governo, ele confisca as fazendas, confisca as produções, confisca a produção agrária, produção industrial, para levar para a guerra, e aí, bem, muita gente que era fazendeiro não queria, não era favorável aos bolcheviques, então, os caras, por exemplo, eles boicotavam o pedido do governo bolchevique, tinha gente que colocava fogo na plantação, matava o gado, enfim, então, esse tipo de coisa acontecia, é uma disputa política, muitas vezes desumana, enfim, mas comunismo de guerra é uma política de austeridade, né, enfim, tá, deixa eu ver o que mais, é, quando polícia, pós-Lenin para Stalin, bem, ali no, ali no ano de décadas de 20, a situação estava, estava, houve uma recuperação econômica no governo do Lenin, e aí o Stalin acaba se aproveitando dessa recuperação econômica para pôr em prática esses planos quinquedais, né, e aí que é um plano de grandes obras conduzidas pelo governo, pelo Estado, né, um Estado socialista, soviético, ele é um Estado corporativista, né, ele incorpora toda a economia, e aí impede, por exemplo, a existência de empresas privadas, etc, etc, então é a implementação efetiva do socialismo real, do socialismo soviético. Tá, é, beleza, questões técnicas mais específicas, eu não posso, porque isso aqui é público, e como é público, eu não posso responder coisas muito específicas, tá, gente, é, eu só posso fazer respostas bem gerais, assim, de coisas, é, bem amplas, tá, deixa eu ver o que mais, ah, tá, ô, Carolina, já respondi muito a pergunta sua, deixa eu responder aqui, ó, o de reis, ó, tudo cai, tudo cai, tudo cai, a cor de reis, o de reis, na verdade, é um acordo que os, 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 os federalistas do, do sul, fazem com o Rutherford Reis, pra, que ele, acabasse com a, com a, com a reconstrução radical, e isso vai dar certo, né, a reconstrução radical vai acabar, então, a coelição do Rutherford, ele termina, e aí o negócio degringola, né, que aí a situação principalmente social da população afro-americana degringola terrivelmente, de forma desumana, é, é muito triste o que acontece com os americanos, os afro-americanos, né, até hoje, na verdade, é, para ser muito honesto, né, o que não é muito diferente da situação no Brasil, viu, e nem no mundo, mas isso é papo pra depois, deixa eu ver, uma última coisa, ué, mas, já falei, é, tá, pois é, não, é porque agora tem muitas perguntas, aí agora, enfim, ô, meninos, seguinte, eu vou encerrar aqui, deixa eu só falar, uma, uma, vou dar uma mensagem final, que vai valer para todo mundo, que está, que esteve me acompanhando aqui, e a mensagem final é o seguinte, é, a história, ela é uma disciplina extremamente importante, não para a gente, é, ter uma fala que é incorreta, que diz o seguinte, a gente tem que compreender a história, para não cometer os mesmos erros no, no futuro, isso é uma bobagem, tá, isso não existe, primeiro, porque, quando a gente começa, a cada dia, a gente se transforma em uma pessoa nova, eu não sou o mesmo Edmar que veio ontem, e possivelmente amanhã, não seria o mesmo Edmar de hoje, a gente tem um constante processo de mutação, de, né, de metamorfose, de transformação, e aí, diante disso, o que, o que é mais importante que a gente tem que aprender, é o seguinte, que a história, ela tem a missão de revelar, ou tentar trazer o tempo todo, para nós a memória, das coisas, e quando traz a memória para as coisas, a gente, essa memória, muitas vezes, ela confronta com os nossos princípios, e aí, pode acontecer duas coisas, ou você vai mudar os seus princípios, filosóficos, os princípios de ideias, os princípios, enfim, tudo aquilo que, as suas filosofias, ou pode ser que a realidade, vá fortalecer aquilo que você pensa, então, essa que é a ideia, essa que é a coisa bacana, quanto mais você se coloca como, no processo de conhecimento, da vida, mais você é preenchido pela vida, e esse preenchimento da vida, faz com que você tenha uma visão sobre o mundo melhor, então, é essa a questão, então, todas as questões, que a gente discutiu, que eu discuti com vocês, que eu trabalhei, tudo isso, faz com que a gente avalie, por meio desse instrumento, fornecido pelo ensino de história, para a gente se tornar pessoas melhores, basicamente é isso, tá bom? Beleza, é, vodka, vodka não, gente, vodka, vodka, o povo bebia muita vodka, bebia muito, é, vamos ver a próxima, tá, ó, gente, um beijo para vocês, já começaram a entrar aqui numa vásia, eu não vou transformar isso aqui em vásia, mas eu gostei da presente de vocês, agradeço, eu não contemplei todas as perguntas, mas qualquer coisa é só me chamar no canal oficial lá, que eu respondo, aqui eu não posso mencionar nada, além, enfim, eu não vou a mim, gente, um grande abraço para vocês, me respondem, não, gente, eu não posso responder essas coisas não, gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus, e até a próxima, gente, tchau.